Consideradas espaços democráticos de comunicação para pequenas comunidades, levando a elas informação, lazer e entretenimento, as rádios comunitárias devem sofrer alterações e para melhor, graças a projetos que tramitam no Congresso Nacional. A Bacanga FM, primeira rádio comunitária de São Luís, desde 1998 opera com o limite da potência em 25 watts, definido pela Lei Reguladora 9.612. Agora, um projeto já aprovado no Senado amplia para até 150 watts a potência máxima para as rádios comunitárias. E ainda há mais propostas de alterações. Um segundo projeto permitirá a veiculação de publicidade paga e um terceiro dispensará o pagamento dos direitos autorais em músicas executadas por essas rádios. Em 20 anos, essas são as primeiras possibilidades reais de mudanças nas regras. Quando nós da Abraço Maranhão e da Abraço Brasil, nós pressionamos os deputados e os senadores para que haja modificações na lei, nós estamos querendo padrões minimamente razoáveis de competitividade e de sobrevivência. Mas a modernização das leis que regulam o setor não agrada ao mercado. Entidades representativas das rádios comerciais, como a Aberte, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, afirmam que a aprovação dos projetos poderá levar a uma concorrência injusta, induzindo a fuga de anunciantes e comprometendo a manutenção dessas emissoras. O diretor da Macanga FM acredita que posicionamentos contrários buscam apenas defender o monopólio privado dos meios de comunicação do país. Para ele, os projetos ajudarão na ampliação da diversidade e pluralidade das vozes, objetivos comuns destas emissoras. A rádio comunitária precisa disso para que não fique a todo momento as rádios se reclamando por aí afora de que não pode dar para os seus ouvintes uma grade de programação mais completa, mais recheada, que não tem nenhum estúdio onde as pessoas vêm para a rádio comunitária e se sinta bem. A Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço, também pressiona os congressistas de olho nas novas conquistas. Foi a primeira vez que nós, em 20 anos da Lei nº 9.762, conseguimos ter um projeto aprovado. Por quê? Porque na Câmara, onde tem mais de 30 projetos que interessam a rádio comunitária, durante esses 20 anos estão todos lá parados. Agora, como nós temos um projeto que foi aprovado pelo Senado, nós entendemos que os deputados vão ter que dar prioridade, e vão ter que estar atentos a essa questão.